A parte de novo, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando o Ato Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 4 do nosso primeiro trimestre de 2023, que está sensacional. São temas escatológicos. A lição de hoje traz por tema o Tribunal de Cristo. Meu Deus do céu! Tem crente que fica com medo quando ouve falar o Tribunal de Cristo. Será que o cristão vai ser julgado? Vai ser salvo? Vai perder a salvação? Será que nesse julgamento as pessoas vão ser salvas ou vão perder a salvação? Deixa aqui nos comentários, viu? Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a Seadebe e também Seadebe. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, à nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E lembrando a todos que a nossa dinâmica está no final desse vídeo, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. O nosso comédio completo. Você vai achar tanto o vídeo-aula como também a dinâmica. E lembrando a você, o vídeo-aula relacionado à pré-adolescente está estreando toda sexta-feira a partir das 9 horas e 5 minutos e estreia o vídeo com a dinâmica. E às 14 e 5 minutos estreia somente a dinâmica. Mas fica à vontade para estar conosco, compartilhar, se inscrever no canal. Se você gostar, pastor ou não gostei, o que é que eu faço? Ore para que Deus possa nos dar entendimento. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição número 4 dos pré-adolescentes, que traz por título o Tribunal de Cristo. Veja só, meus irmãos, se você, professor, já nos acompanha, sabe muito bem que eu sempre recomendo iniciar sua aula ou com a dinâmica ou fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Por quê? Pois assim seus alunos vão estar pensando no tema, vão estar raciocinando. Tem aluno, irmãos, que não tem revista, tem aluno que não lê a revista. Você precisa estar incentivando. Por isso, quando você inicia com a dinâmica, já quebra um pouquinho o gelo. Quando você inicia fazendo perguntas, você vai colocar seus alunos dentro do assunto, porque eles vão precisar pensar e ter aluno que tem conhecimento, ter aluno que leu a revista, vai participar mais. Mas a intenção quando você faz pergunta é deixá-la mais dinâmica, participativa com os seus alunos. Aqui, por exemplo, você pode perguntar para eles, o que significa tribunal? Quando vocês ouvem o tribunal, como é que vocês ficam? Ficam alegres? Dá medo? Dá temor? Como é que fica uma pessoa dentro de um tribunal? Faça perguntas aos seus alunos. Não precisa você falar nada. Só faça perguntas e ouça a resposta dos seus alunos com bastante cuidado. Da mesma forma, tribunal de Cristo. O que se refere a ser com o tribunal de Cristo? Quem vai ser julgado? O que será julgado? Será que tem pessoas que coem o risco de perder a salvação nesse tribunal? Faça as perguntas aos seus alunos. Aí você me pergunta, mas pastor, e eu vou responder quanto? Calma, calma, calma. No decorrer dessa lição, todas as respostas serão respondidas. Quando você inicia perguntando, é colocando essa responsabilidade na vida dos pré-adolescentes. Para que eles possam participar, responder, pensar um pouco. Logo após, você introduz sua aula como você achar melhor, tá bom? Por exemplo, o tribunal de Cristo. Quando se fala seca de tribunal, nos dá certo medo, um certo receio. Só que esse tribunal daqui é diferente da questão da condenação. Quando você participa de um tribunal, e esse tribunal vai estar ali condenando ou lhe absolvendo. Esse tribunal é diferente. Ele é aquele tribunal que vai julgar as suas obras, as suas ações. É como acontece nas Olimpíadas. Você sabe? Não tem apresentação, onde a pessoa vai lá se apresentar e a pessoa dá nota. Então você só vai receber não somente a sua nota, o seu galardão. Mas você não vai deixar de participar das Olimpíadas. Você continua participando. Você continua com os seus direitos. A diferença é a sua nota. O que vai ser dado aqui não é salvação de ninguém, mas sim qual a sua nota, qual o seu galardão, como foi a sua apresentação aqui nesta terra. Já deu pra você entender o mistério, né? Aproveitando a oportunidade, deixa eu lhe passar aqui uma dica, viu? Muito cuidado quando você for ministrar essa aula, ou na verdade essa revista, com sua turma dos pré-adolescentes. Veja só. Tem muitos professores que ficam preocupados acerca do conhecimento teológico, precisam estudar e acabam assistindo muito vídeo, lendo muita coisa. E vou dizer o seguinte, nas redes sociais, no YouTube, tem muita coisa errada. Vai muito com calma. E vocês sabem também que a sua turma dos pré-adolescentes não tem essa maturidade espiritual, não tem esse conhecimento teológico todo. Você como professor, se levar muitas informações, pode confundir a cabeça dos seus pré-adolescentes. O que eu recomendo é que você passe a noção, o básico desse tema. Aqueles temas polêmicos, que traz mais discussão e não leva a lugar nenhum. Não é bom você conversar com seus pré-adolescentes. Eu tenho dito o seguinte, se eu estiver ensinando essa turma, ensinaria a questão da didática, a questão do comportamento, como vai estar acontecendo. Mas a questão da profundidade, eu deixaria mais na turma dos jovens ou a turma de adultos, que tem uma maturidade maior espiritualmente para entender esse tema. Deu entender? Não é que você vai dar conhecimento raso, mas tenha muito cuidado com o que você está ensinando, para em vez de você elevar o nível espiritual da sua turma, você acabar fazendo recair. Nossa intenção é trazer o básico de informação, para que eu possa compreender, ter noção do que será estudado, tá bom? Vai com calma, você está ensinando a turma do pré-adolescente e a sua linguagem é uma. Talvez você passou anos ensinando a turma dos adultos e agora está ensinando a turma pré-adolescente. A linguagem é uma, ela é diferente se você estiver ensinando a turma de adultos, tá bom? Então, o Tribunal de Cristo fala a ser que é de um momento na história da humanidade, na história da igreja, em que Jesus Cristo vai estar reunido com todas as pessoas que fazem parte da igreja. Mas da igreja dele e não da igreja aqui da terra. Como assim, pastor? Tem pessoas, irmãos, que fazem parte da igreja aqui da terra. É membro da igreja, é pastor, é professor, é superintendente, é YouTube, envolvido com a igreja local, mas não faz parte da igreja de Cristo que vai ser arrebatada. Sabe por quê? Porque estão na igreja e estão em pecado. Estão na igreja, mas não aceitaram o Deus da igreja. Por isso, estou dizendo, as pessoas que vão estar com Jesus nesse tribunal são as pessoas que fazem parte da igreja de Jesus, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, de todas essas igrejas que têm compromisso com o Senhor, Jesus Cristo tem o seu povo. E nós estamos orando para que nós possamos fazer parte da igreja de Cristo. Tem pessoas, irmãos, que contam a sua glória. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da igreja Adventista, eu sou da igreja de Presbiteriana. Isso não resolve nada. Nós devemos ser da igreja de Jesus Cristo, onde for o povo lavado, redimido, santificado na presença dele. Não adianta estar na igreja e viver na prática do pecado. Essas pessoas não fazem parte da igreja de Cristo. Aproveitando a oportunidade, vou estar lhe indicando um livro sensacional que vai estar lhe ajudando a ter esse conhecimento teológico, tá bom? É esse livro daqui. O autor é sensacional, eu amo esse pastor, viu? É o livro Descomplicando a Escatologia. Foi escrito por mim pela misericórdia do Senhor. Esse daqui é o nosso livro, se você não conhece ainda. Eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Eu estava observando, parece que o metalista da lição já leu o meu livro, porque praticamente todos esses pontos que estão aqui, está também em nosso livro, tá bom? Aqui nós falamos acerca de as quatro correntes escatológicas, a segunda vida de Cristo, sinais da volta de Jesus, o arrebatamento de suas teorias, como será o arrebatamento, as duas ressurreições, o estado intermediário dos mortos, o tribunal de Cristo, as botas do Cordeiro, a grande tribulação, os 144 mil de Apocalipse, as duas testemunhas. Esse livro está sensacional, com uma linguagem bastante descomplicada. Descomplicada, praticamente, com esse livro, você consegue ministrar essa aula sensacional, sem complicar a cabeça dos seus pré-adolescentes, tá bom? Custa apenas R$ 30,00, e eu envio para qualquer lugar do Brasil, com frete grátis, R$ 30,00. Quem quiser adquirir nosso livro, é só entrar em contato conosco, que está aqui passando nosso WhatsApp, e na descrição também desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Compre nosso livro e seja abençoado, e também abençoa a vida desse pastor, tá bom? Vamos dar continuidade. A leitura bíblica em classe, que está destacada, está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 15, onde vai tratar acerca do tribunal de Cristo, tá bom? Recomendo você fazer toda a leitura com seus alunos, para que possa adquirir conhecimento da palavra do Senhor. O versículo em destaque está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Escutem, diz Jesus, Eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um, de acordo com o que tem feito. Isto é sensacional. Eu vou dar a cada um, segundo as suas obras, aquilo que você faz para Deus, de coração, voluntariamente, sem segundos de interesse. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, viu? Tem galardão no céu. Presta atenção, até um copo d'água, que é dado a alguém, você tem galardão lá no céu. Mas como vai ser isso, pastor? Daqui a pouquinho eu vou explicar para você. Acalma teu coração. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa introdução, o Conhecendo Mais de Deus. Olá, amigo pré-adolescente. Jesus compara o trabalho realizado para Deus com uma grande plantação e diz que há muito serviço a fazer. Porém, são poucos os trabalhadores. Com certeza, a obra de Deus precisa de muitas pessoas envolvidas na realização do serviço. No entanto, esse trabalho não pode ser feito de qualquer maneira. Na lição de hoje, você aprenderá que todos teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas do serviço que realizamos para Deus. Vamos entender como isso acontecerá. Meu Deus do céu. Veja só, meus irmãos. A introdução é necessária para você deixar bastante claro que Deus chama cada pessoa. Cada cristão tem uma chamada de Deus na vida. E nós precisamos exercer essa chamada. Nós precisamos cumprir com a nossa missão. Mas cumprimos da forma que Deus quer. Tem muitas pessoas querendo realizar a obra do Senhor da sua forma, quando quer, do jeito que quer. Mas nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, que o nosso Deus é exigente. Você percebe isso na construção do templo. Você percebe isso na construção do próprio tabernáculo. Tudo foi mandado conforme a vontade do Senhor. E todo mundo tinha que cumprir conforme a vontade dEle. Então assim nós percebemos que o nosso Deus é exigente. Então nós temos a chamada de ser salvo. A salvação é nossa. E assim também, como somos salvos, nós precisamos ter obras. Nós precisamos ter serviço. Não estou lhe dizendo que a salvação é pelas obras. Isso é outro tema. Estou lhe dizendo que quem é salvo vai ter obras. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, a pessoa que tem a certeza da salvação, ele vai querer servir a Deus. Ele vai querer servir a igreja. Ele vai querer prestar um bom serviço. E a esse serviço, que Jesus deixa claro, tudo que você fizer para Deus aqui nesta terra, de uma forma voluntária, com o coração aberto, sem segundo interesse, pensando tão somente no reino, vai ter galardão no céu. Vai ter recompensa. Essa recompensa que nós estamos chamando de galardão, é exatamente isso. É o que você vai ganhar. É o seu prêmio por trabalhar aqui na terra, a serviço do reino. Não é pela sua salvação. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Ela é sua, mas o galardão que conquista é você. Vem para você entender? A salvação foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus. Mas o galardão que conquista é você, com as tuas ações, com o seu trabalho. Vou fazer uma pergunta, viu? O que vai acontecer com aquele pessoal que não gosta de fazer nada para Jesus? Gosta de ficar tão somente sentado no banco? Deixa aqui nos comentários, viu? Meu Deus do céu, pastor, o senhor pegou pesado. Peguei não, só está começando. É necessário, irmão, chamar a atenção dos pré-adolescentes para que possa ter essa vontade, esse desejo de trabalhar para Jesus. Esse povo tem energia, esse povo tem gás, mas nós precisamos potencializar, organizar, sistematizar essas ideias, essa vontade para estar a serviço do reino de Deus. Mas sendo mais tarde, eu não vou estar aqui. Você que é professor, não vai estar aqui. Quem vai estar fazendo a obra do Senhor são os pré-adolescentes hoje que vão estar fazendo a obra do Senhor no futuro ou até agora mesmo, viu? Vamos para o nosso tópico 1, que traz por título. Quem será julgado? Meu Deus do céu, quem será julgado? Quando fala julgamento, já diz. Tem crente que fica com medo, viu? Eu tenho a notícia de Deus para a sua vida. Pense que eu estou com muita vontade de participar desse julgamento. Pense que eu quero ser julgado por Cristo, sim. Sabe por quê? Quem vai ser julgado já está salvo. Eita maravilha! As pessoas que vão participar desse julgamento, do tribunal de Cristo, já estão salvos. Então, só em ser salvos já é motivo de dar toda a glória, toda a honra ao nosso Deus, tá bom? Então, todo cristão tem que desejar, tem que ter vontade de participar desse tribunal daqui, do tribunal de Cristo, viu? Vejamos. É importante sabermos que os cristãos também serão julgados. E julgamento não está relacionado à salvação, e sim às obras realizadas pelos crentes. Aqueles que foram regenerados e santificados serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Em seguida, participarão do tribunal de Cristo. Você percebeu daqui? O tribunal de Cristo não é para ver, garantir a salvação de ninguém. Ninguém vai ser julgado nesse tribunal para ver se vai para o céu ou vai para o inferno. Não acontece isso. Já deixa bastante claro para os seus pré-adolescentes. Pastor, então o cristão não vai ser julgado para ver se ele vai para o céu ou não? Como é que acontece isso? O julgamento para ver se você garante ou não o céu é aqui na Terra. Nós somos julgados aqui na Terra. De acordo com as minhas atitudes, o meu comportamento aqui na Terra. Se eu perdoo, não perdoa os meus inimigos. Se eu amo, não amo. Se eu faço fofoca, não faço fofoca. Se eu sou mentiroso, não sou mentiroso. Se eu ando ou não ando em novidade de vida, é aqui na Terra que garante a minha salvação. Tá bom? Então, quando você aceita Cristo Jesus e anda em novidade de vida, se arrepende os seus pecados, você tem direito à salvação. E ninguém toma a sua salvação. Mas também, se você anda na prática do pecado, fazendo as coisas erradas, você também não terá salvação. Então, a nossa garantia da salvação é conquistada aqui na Terra. As pessoas que já conquistaram a sua salvação vão participar desse tribunal daqui. Só participam do tribunal de Cristo as pessoas salvas em Cristo Jesus. Agora sim, vamos para o nosso tópico 1, item A da nossa lição, que está por título O Cristão em Serviço. Um dos grandes ensinamentos de que Jesus Cristo deixou aos seus discípulos é que o crente não foi chamado para ser servido, e sim para servir. O próprio Jesus foi o maior exemplo disso. Conforme profetizado por Isaías, ele curava, perdoava pecados, alimentava multidões, dava atenção aos pequenos e aos grandes, e ensinava o caminho para chegar ao céu. Jesus até lavou os pés dos seus discípulos, como um costume muito comum na época, praticado por empregado. O Senhor nos ensina com a sua própria vida que é assim que devemos viver, sendo gratos a Deus por todas as coisas e servindo aos outros com alegria e sinceridade. O Cristão em Serviço mostra aos seus pré-adolescentes que nós estamos aqui na Terra para estar servindo. Tem muitas pessoas que eu não sei com quem foi que aprendeu, eu espero que eu não tenha aprendido com você, viu? Que vivam a vida acreditando que está na Terra para ser servido. Pense que ser pastor é ser servido, ser professor da Escola Mical é ser servido, na verdade não é. nós fomos chamados para estar servindo. Eu sou pastor, eu tenho que servir toda a igreja, servir com o meu conhecimento, com os meus talentos, com as minhas habilidades. Eu tenho que dar o meu tempo que eu tenho, o meu entendimento para estar a serviço da igreja. Da mesma forma, o professor da Escola Mical tem que estar investindo no seu tema a serviço dos seus alunos. Então, quanto maior você fica na questão da hierarquia da igreja, mais serviçal você deve ser. Mais pessoas você tem que estar servindo. Mas as pessoas aprenderam que quer somente ser senhor, o senhor quer mandar, mandar, mandar. Esse não é o princípio bíblico que nós aprendemos com Jesus. O próprio Cristo deixou bastante claro quando lavou os pés dos seus discípulos para demonstrar que nós somos chamados para estar a serviço. Aí eu te pergunto, você está preparado para servir? Você quer servir? Ah, pastor, eu quero servir a Deus, a minha vontade é servir a Deus. Você só consegue servir a Deus se estiver servindo ao seu próximo. Você só consegue servir a Deus se estiver servindo ao seu próximo. Agora, se você não consegue servir ao seu próximo que você vê, que está com você, que necessita, como é que você vai conseguir servir a Deus? Abra o olho com relação a isso. Chame a atenção. É necessário colocar essa turma dos pré-adolescentes para estar servindo e com o coração voluntário, dedicado, com compromisso, com muito amor. O ato de servir tem que ser feito com muito amor e dedicação. As pessoas que fazem assim vão ter direito do galardão lá do céu. Agora vamos para o nosso tópico 1, o item B da nossa lição, que está por título Os dois são para servir. Os dois são para servir. Mas antes, deixa eu lhe fazer a apresentação do nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. O curso está uma benção, toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Se você quiser fazer o curso conosco, está em promoção para as pessoas que são membros do canal e são inscritos. Ou seja, está em promoção para você. Nesse curso, você terá direito a mais de 20 videoaulas, slide, explicação por escrito em PDF em URD e também vários livros referentes à Escola Bíblica Dominical, um projeto específico para você aplicar na sua EBD, um drive com mais de 25 mil livros. Tudo isso está disponível para quem participa do nosso curso para professor, pastor, é caro esse curso? Não é caro não. Está custando apenas R$ 100,00 em promoção até no final do mês. R$ 100,00 em promoção para quem é inscrito e membro do nosso canal, tá bom? Quem quiser adquirir nosso curso, é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa ver o nosso curso, tá bom? Presta atenção, quando você clicar no link, você será direcionado para a Hotmart. quando chegar lá, vai pedir para você fazer o pagamento por Pix, cartão de crédito ou boleto. Faça da melhor forma. Mas vai pedir também para você cadastrar um e-mail. Esse e-mail você tem que ter acesso, pois assim que você confirmar o pagamento, a Hotmart vai mandar para o seu e-mail o login para que você possa ter acesso ao nosso curso, tá bom? Fique ligado. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Venha fazer o curso para professores e observação. Nós temos alguns vídeos específicos para professores de adolescentes, pré-adolescentes e está sensacional. Vem estudar o curso a pagamento único. Você paga o curso uma única vez, 100 reais e o curso é seu. Você pode fazer quando quiser, na hora que quiser. Fique à vontade. Vem estudar conosco. Agora sim, tópico 1 da nossa lição, o item B. Os dons são para servir. A parábola dos talentos registrados em Mateus 24, 14 ao 30, ensina que os dons que recebemos devem ser administrados com responsabilidade e dedicação, pois o Senhor exigirá a prestação de contas em relação aos frutos do nosso trabalho. Os talentos com os quais somos abençoados também são para abençoar o julgamento da igreja no tribunal de Cristo será o cumprimento do ensinamento destacado na parábola dos talentos. É como eu tenho dito a minha filha Caiala, que já manda a parte do Senhor e um beijo bem apertado à minha filha Caiala, tá bom? A Bíblia, irmão, deixa bastante claro que nós fomos dotados, que Deus nos concede dois espirituais, mas o nosso dom espiritual tem que estar a serviço da igreja, nunca a serviço próprio. Quando eu falo dons espirituais, não estou falando revelação, profecia não, o ato de estar ajudando, de caridade, de estar sendo companheiro, da oração. Todos os nossos talentos, todos os nossos dons, tem que estar a serviço do reino de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que a igreja possa estar crescendo, mas tem muitas pessoas pensando que esse talento é seu, que você faz o que quiser, que você tem que ganhar destaque, que você tem que ser consagrado, que o seu nome tem que ser reconhecido. Isso é mentira. O nome que tem que ser reconhecido, valorizado, é de Jesus. Todo o nosso talento, todas as nossas virtudes, todas as nossas qualidades, tem que estar a serviço do reino de Deus. Por que é isso, pastor? Então eu não posso ficar famoso por causa dos meus dons? Então eu não posso ser reconhecido por causa dos meus dons? Não. Quem tem que ser reconhecido é Cristo Jesus, que está na sua vida. É o nome de Jesus que tem que estar na frente. É o nome dele que tem que ser adorado e reverenciado. Deixe isso bastante claro para os seus alunos pré-adolescentes, para que não possam se soberbecer, para que não fique exaltado, para que não fique pensando que eles serão glorificados aqui na terra. Porque tem isso, viu? Se você receber galardão aqui na terra, lá no céu, você não tem nada. Se você já ser glorificado, se você já foi beneficiado aqui na terra, por causa do seu trabalho feito para Cristo, você não tem galardão no céu. Galardão no céu para as pessoas que se dedicam à obra do Senhor, sem segundo os interesses, sem segundo o pensamento, fazendo tudo para que o nome dele seja glorificado. Por isso, utilize os seus talentos, utilize os seus dois a serviço do reino de Deus. Agora sim, vamos para o nosso tópico 1, o item C da nossa lição. Lembrando a você que a dinâmica dessa aura está logo no final, viu? Fica conosco até o final, se Deus assim permitir. Tópico C, cada crente tem um chamado. Cada crente tem um chamado. Você está entendendo? Você que está me ouvindo, que está me vendo aqui, você tem um chamado de Deus. e precisa executar, precisa cumprir tudo. Pastor, o que é necessário para que eu possa cumprir o chamado de Deus na minha vida? Obedecer a Deus, estar atento à sua voz. Porque tem muitas pessoas que tem um chamado para cantar, mas quer ser pregador. Tem chamado para pregar, mas quer ser cantor. cada um fique na onde foi chamado em nome de Jesus. Observe, cada crente tem um chamado. O Senhor Jesus, enquanto esteve neste mundo, afirmou que muitos são chamados ao serviço da obra de Deus, mas poucos são escolhidos. Isso significa que tão importante quanto os dons e trabalhos realizados é o relacionamento obediente com Deus. Por esse motivo, muitos ficarão surpresos de nem mesmo participar desse momento, pois não foram obedientes a Deus e nem o conhecê-lo de verdade. Você está entendendo? Tem pessoas, irmãos, que estão fazendo a obra de Deus, mas não vão participar do julgamento de Cristo. Não serão salvos porque não conhecem a Deus. Como assim, pastor? Tem pessoas, irmãos, que amam trabalhar porque querem reconhecimento, porque glória, porque querem fama. E essas pessoas não vão participar do tribunal de Cristo. Só vão participar as pessoas que temem a Deus, tem o respeito por Deus, obedecem a sua voz e faz tudo segundo a sua vontade. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Claro que sim, mas Ele nos dá graça, Ele nos dá força e que nós devemos nos desprender de toda a nossa glória. Presta atenção, Jesus Cristo para vir à terra, para morrer em nosso lugar, Ele desfez, desfigurou, deixou, largou toda a sua glória no céu para que pudesse habitar entre nós como seres humanos e se tornou homem por causa da minha vida e da sua vida. E como é que você, que é humano, você não pode deixar certas vaidades? Eita, meu Deus do céu, viu? certas vaidades que acabam atrapalhando a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus. Por isso, irmãos, faz necessário deixar claro que Deus tem uma chamada na vida dos pré-adolescentes e essa chamada tem que ser executada segundo a vontade dEle, no tempo dEle, na hora dEle. mas em nome de Jesus, Deus vai levantar profetas na sua IBD, Deus vai levantar cantores, pregadores, professores da escola bíblica dominical, superintendente, dirigente do circo de oração, regente, cantor, conferencista, missionário, Deus vai levantar instrumentos na sua classe em nome de Jesus. Se você crê, deixa aqui nos comentários, eu creio em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso resumo do primeiro tópico, tá bom? Resumo do primeiro tópico. Se você é professor, recomendo fazer o seguinte, chama atenção acerca do serviço. Desperte a vontade do seu aluno a fazer algo para Deus. Esse tópico tem essa chamada aí, despertar seu pré-adolescente para evangelizar, para fazer a obra do Senhor. E deixe bastante claro, toda a obra que eles fizerem tem que ser para Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome de Deus possa ser conhecido através da vida dele. Então esse ato de servir a Deus é Deus que nos dá os dons, é Deus que nos dá os talentos. Tem que estar a serviço do reino de Deus de uma forma dedicada, com responsabilidade, com temor e esperando nele a sua recompensa. Que tem muitas pessoas que trabalham para Deus aqui, tá bom? Faz a obra do Senhor, mas querem a recompensa do pastor, querem a recompensa do superintendente. Se tiver recompensa do pastor, se tiver recompensa da superintendente, você no céu não vai ter galardão, porque você fez esperando algo pelo homem. O homem acaba te dando muitas das vezes, ou pode até te esquecer. Mas saiba de uma coisa, se você faz para Deus e o homem te esqueceu, fica tranquilo, porque lá no céu tem galardão para a sua vida. Então chame a atenção dos seus alunos com relação a isso. A chamada de Deus, o serviço. Ah, pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer aquilo, mas você tem uma chamada de Deus na vida e precisa conhecer. Até agora, eu não sei o que é a minha chamada. Converse com Deus e veja qual o talento que Ele está te dando, qual é o conhecimento que Ele está te dando. que muitas das vezes, irmãos, todo mundo quer ser cantor, pregador, mas nem todo mundo tem essa chamada. Eu, por exemplo, você sabe, eu não canto nada, nem parabéns ao seu cantar. Então não adianta eu ficar lutando contra isso. É a minha chamada para ministrar, pregar, dar palestra, falar a senha de escola bíblica dominical. Minha área é a área do ensino e a pregação. E eu tenho que ficar nessa chamada. Mas eu já falei aqui para vocês que a minha primeira oportunidade eu fui cantar. e hoje sou pastor, sou pregador por misericórdia dEle. Então cada um tem que ficar na sua chamada porque Deus sabe qual é a necessidade e tenha certeza que mais cedo ou mais tarde Ele vai estar te mostrando, vai estar te revelando com a vontade dEle para a sua vida. Você crê? Deixa um bravo de glória e de homem bem forte aí em nome de Jesus. Agora sim, vamos para o nosso segundo tópico que traz por título. O que será julgado? Boa esta pergunta, né? Já tem crente ficando com medo aí. Será que Jesus vai estar julgando os nossos pensamentos? Meu Deus do céu! Aquilo que nós fazemos escondido. Eita, Jesus! Fique tranquilo. Isso Ele faz hoje, viu? Enquanto você está aqui na terra você está sendo julgado pelo que você pensa pelo que você faz escondido. Abre o olho, viu? Vejamos o seguinte. O que será julgado? A Bíblia ressalta que todos deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Todavia, o cristão não será julgado pelos pecados cometidos. Haja vista que já está salvo. e sim com base em alguns aspectos da sua vida. Antes de entrar nesses detalhes, vamos entender melhor a natureza desse tribunal. Vejamos. Olha só. O comentário já deixa bastante claro. Esse julgamento, quando fala o tribunal, olha, preste atenção. O tribunal de Cristo refere-se à seca do tribunal que vai julgar as tuas obras. Aquilo que você fez para Deus, tá ok? A salvação foi conquistada na cruz do Calvário, já é sua. O galardão você conquista trabalhando para Deus. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, todo o teu serviço que você já fez para Deus e fez de uma forma voluntária, não fez para ganhar título, não fez para ser reconhecido, não fez para ter nome, para ter fama. Você vai ter galardão no céu. Deixa claro isso para os seus pré-adolescentes. Agora vamos para o nosso tópico 2, o item A da nossa lição, o que é o tribunal de Cristo? Trata-se de um dia em que os cristãos deverão prestar contas a Deus de tudo o que a fizer em vida. Como cristãos, somos salvos pela fé em Jesus Cristo e chamados também a servir ao Senhor por meio dos dons espirituais e ministeriais. Mais do que um privilégio, servir a Deus é uma grande missão. Se cumprimos de boa vontade, seremos recompensados, caso contrário, apenas uma responsabilidade nos foi confiada. Presta atenção, irmãos, esse momento do julgamento é no que Deus vai avaliar a sua qualidade, o seu serviço. Tem para você entender? O tribunal de Cristo é quando Deus vai avaliar o seu serviço, o seu trabalho. Sabe? Se você fez com amor, com dedicação, com compromisso, se você é professor da escola mical e chega a 10 horas na IBD, eita, meu Deus, se você é pregador e só quer chegar na hora da sua pregação, meu Deus do céu, se você é pastor mas não visita a ovelha, não faz visita alguma, não aconselha ninguém, deixa o povo fazer as coisas erradas, é o momento que Jesus vai estar avaliando o nosso serviço. E eu vou dizer o seguinte, viu? Tem muitas pessoas que trabalharam bastante aqui para Deus, mas foi péssima a qualidade. A qualidade foi péssima e vai ser julgado nesse momento aqui agora. E vai ter surpresa que tem pessoas que serão salvas, que quem chegou nesse tribunal já está salvo, mas, no entanto, não vai ter galardão algum. Daí porque eu falo mais sobre isso? Agora sim, vamos para o nosso tópico 2, o item B da nossa lição, o trabalho para Deus. Já observou como a obra de Deus é diversificada? Alguns cantos, não é o meu caso, outros pregam, quando Deus tem misericórdia da gente, a gente prega também. Uns organizam o templo, outros lideram grupos, há também os que ensinam e os que administram. Logo, Deus distribuiu talentos e capacidade aos seus servos para o trabalho. entretanto, é importante entender que Deus amina os corações. Jesus ensinou que a intenção é muito importante, isto é, não adianta fazer algo na casa de Deus com o objetivo de parecer melhor que os outros. Devemos fazer tudo com humildade e para a glória do Senhor. Veja só, meus irmãos, é necessário deixar bastante claro que eu tenho até dito aqui constantemente que Deus chama cada um para uma obra. E a pessoa, se todo mundo fosse pregador na igreja, meu Deus do céu, se todo mundo fosse pregador, se todo mundo fosse levita, tocador, pastor, como é que ficaria a igreja? Então, na igreja precisa ter diversos talentos, diversos dons espirituais, tem que estar atuando dentro da igreja. Tem que ter o cantor, tem que ter o pregador, tem que ter aquele pregador que fala um pouquinho mais rápido, porque Deus, a glória de Deus vai cair sobre a sua igreja. Tem que ter aquele pregador que é um pouquinho mais calmo, porque tem pessoas, irmãos, que tem dificuldade de ouvir, de aprender quando o pregador fala rápido demais. Mas tem pessoas também que quando o pregador fala calmo demais, acaba dormindo. você deu risada aí que eu sei disso, viu? Então, Deus tem diversas formas de estar usando. Da mesma forma a questão do louvor, o louvor mais animado, vários ritmos, porque vai acabar chamando a sua atenção. Então, na igreja, existem várias pessoas com talentos diferentes e deixo bastante claro, viu? Não existe talento, não existe dom melhor ou pior. Deus sabe o que vai dar a cada um de nós, sabe por quê? Nós somos todos os membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos um membro. Você, por exemplo, vai perder uma unha sua para você ver se não dói a dificuldade que tem quando você perde a unha. Vai perder um dedo para ver a dificuldade que tem. Então, tem muitas pessoas que pensam que na igreja o pregador é mais importante, o pastor é mais importante, o cantor é mais importante. Na verdade, não é. Na verdade, todo cristão tem a responsabilidade de fazer obras do Senhor. E aqui for dado, mas também será cobrado mais. Você está preparado para ser cobrado por Deus, por tudo aquilo que tem colocado em suas mãos? Ou você tem feito as coisas com dedicação, com responsabilidade, ou tem sido negligente? Tem pessoas que recebem talento de Deus, dois espirituais, não cuidam, não zelam e não querem fazer a obra do Senhor, viu? Abra o olho. Agora sim, vamos para o nosso segundo tópico, e terceiro da nossa lição, o comportamento do cristão. Tem pessoas que querem fazer a obra do Senhor, mas andam no pecado. Deus não aceita, não terá nem salvação e nem galardão. Observe. A intenção daquilo que fazemos é importante, não apenas quanto às nossas atitudes na obra de Deus, mas também com relação ao que fazemos e decidimos ao longo da vida. Por isso, devemos fazer sempre o melhor para Deus de todo o coração. Você percebe, meu irmão, que a intenção é muito importante, não somente o ato de você fazer, mas por que você faz? Por que você canta? Por que você evangeliza? Por que você prega? Por que você é professor? Por que você é seu pretendente? Por que tem canal no YouTube? Por que você faz isso, aquilo? Por que evangeliza? Por que ora? Qual a sua intenção? E tem muitas pessoas, irmãos, que fazem um bom ato. O ato de orar é bom demais, o ato de você pregar, o ato de você ofertar, o ato de você contribuir, de você evangelizar, é muito bom, mas com a sua intenção. Por que você está fazendo? Então tem pessoas que fazem um ato bom com a intenção errada. E sabe o que acontece? Deus não aceita e está reprovado. porque Deus vai julgar também a nossa intenção. Quando eu falo assim, julgar as obras, necessariamente o que você está fazendo, mas por que você está fazendo? Por que você está fazendo? Por que está evangelizando? Por que está subindo o morro, descendo o morro, contribuindo, dando cesta básica, tanta coisa que você faz. Por que você faz isso? Você quer título? Você quer reconhecimento? Você quer voto? Você quer fama? Por que você faz? Porque essas coisas, mas nós não sabemos. Sabe? É a mesma coisa que estava acontecendo com a Ananisa e Safira quando for ofertar o Senhor, né? Meu irmão, o povo ia ficar todo mundo feliz na igreja. Eles diziam, olha, graças a Deus, a Ananisa e Safira estão chegando aí, vou trazer uma grande oferta para ajudar a igreja. A igreja ficou bastante feliz pela ação de Ananisa e Safira quando foram ofertar na casa de Deus. Todos os motivos de muita alegria. Só que Deus, sabendo a intenção do coração, olha, deram oferta, muita coisa boa. Quem é que vai rejeitar oferta na igreja, pelo amor de Deus? Todo mundo fica feliz. Se eu não, deixe aqui nos comentários. Mas, no entanto, Deus viu a intenção do coração deles de enganar e muitas das vezes queria reconhecimento. Quem sabe a Ananisa e Safira não foram ofertar na igreja para que o povo pudesse gostar de Ananisa e Safira, para que o nome de Ananisa e Safira pudesse ser destacado. Olha, a Ananisa e Safira deu oferta que vai tirar muitas pessoas da fome, vai ajudar muitas pessoas. Quem sabe não foi por isso. Irmãos, abre o olho. Com Deus, ninguém consegue tapear. É como dizia o presbítero José do Carmo. Ninguém consegue ganar a Deus. Ninguém consegue tapear o Senhor. Vamos ficar atentos e fazer tudo segundo a vontade dele que ele saiba a intenção do nosso coração. Agora sim, vamos para o nosso resumo do segundo tópico. Nesse tópico daqui é destacado a questão da intenção. Por que você está fazendo? Por que você faz? Por que você quer? Por que você quer esse dom? Por que você quer esse cargo? Por que você quer essa função? Por que você está fazendo? Então deixe bastante claro, irmãos, que os adolescentes, os pré-adolescentes têm que fazer a obra do Senhor. Mas tem que fazer com a intenção de adorar a Deus. Com a intenção de glorificar o nome de Deus. Com a intenção de fazer o nome de Deus conhecido. Que você sabe também que esse povo novo gosta de fama. Esse povo novo gosta de reconhecimento. Principalmente nos dias atuais. Em que a fama, o reconhecimento, o YouTube, o Instagram, as pessoas estão fazendo de tudo para serem famosas. É o sonho de todo mundo é ser famoso, é viver da sua fama, é ser reconhecido, é tirar selfie, é falando com um ou com outro. Mas nós que somos cristãos devemos ter um coração diferenciado, atitudes diferenciadas, comportamentos diferenciados. Então, chama atenção aos seus pré-adolescentes nesse ponto daqui que a fama é do mundo, que a fama não provém de Deus, que o nome tem que ser glorificado é o dele. Por que isso? Porque estamos num momento que todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer dar um autógrafo, mas lá no céu não tem galardão para essas pessoas que querem a sua própria glória, que querem a sua própria fama. Quem tem que estar famoso aqui é Jesus através da sua vida. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título. Como será a recompensa? Como será a recompensa? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando Teologia. Pastor, quem é ser membro? é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 981 41, 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Todos esses materiais, nós estamos enviando para os membros do canal. Mas, no entanto, estes nos ajudam com o valor por mês. Mas fique tranquilo, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Se você quiser ser membro do canal, é só entrar em contato comigo. Aqui está passando o meu WhatsApp. Vem conversar comigo. Ou, se você quiser também, na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Vem ser membro e receba todo o nosso suporte. A dinâmica, por exemplo, nós iríamos até digitada para os membros do canal, viu? Manda partilhão para todos os membros e que Deus esteja abençoando a todos. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título. Como será a recompensa? Deus determinou um dia para recompensar os seus filhos por todo o trabalho que realizaram com amor em sua obra, bem como por se comportarem de acordo com a sua palavra. Observe, irmãos, que nosso Deus é bastante justo. e Ele não deixa nada sem pagar. E presta atenção, viu? Deus também nos abençoa aqui nesta terra. Todas as vezes que você faz a obra do Senhor de uma forma digna, respeitosa, com amor, com dedicação, Deus também te abençoa aqui nesta terra. Mas o melhor ainda está por vir. O melhor galardão que nós vamos receber é exatamente lá no céu. Quando chegarmos lá no céu, nós receberemos o galardão dado por Deus pelas nossas obras, tá bom? Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico, o item A da nossa lição. Vou dar uma dica, viu? Quem ficar comigo até o final, vou passar algumas informações que está em nosso livro, viu? Está sensacional e vai facilitar o vosso atendimento e também conhecimento teológico para os seus alunos, tá bom? São conhecimentos que não estão aqui nessa lição, mas você sabe, né? Nós vamos descomplicar o que você acha complicado. Fica conosco até o final para pegar esse subsídio teológico, tá bom? Terceiro tópico, o item A da nossa lição, dignos de ser recompensados. Todo crente terá sua conduta e o modo como usou os seus talentos julgados naquele dia. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 15, suas obras serão provadas pelo fogo e se foram boas, resistirão e se forem mais, desaparecerão. Assim, aqueles que viverem com integridade de coração fazem tudo para a glória de Deus, não precisa temer porque serão achados dignos de ser recompensados. Veja só, meus irmãos, dignos de ser recompensados. Tudo vai muito da intenção. E por mais uma vez, o comentarista deixa bastante claro que a nossa vida, a nossa conduta tem que ser diferente. O nosso comportamento, irmãos, a nossa fala, o nosso fazer, o nosso trabalhar, não adianta fazer por fazer, não adianta fazer por obrigação, não adianta fazer por fama, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item B da nossa lição. Lembrando a você das nossas camisas personalizadas. Olha só, camisa bonita e lembre-se, no final desse vídeo tem outros modelos também, tá bom? Nós estamos vendendo essas camisas e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Está em promoção nesse ano, viu? Quem quiser adquirir essas camisas, é só entrar em contato conosco aqui por esse WhatsApp ou também na descrição desse vídeo, você já sabe, tem grupo de informações para que você possa tirar suas dúvidas, tá bom? Gostou dessa camisa? Venha comprar em nossa mão e seja abençoado e também abençoa o nosso canal. Vamos lá para o nosso segundo tópico. Presentes eternos. Muitas pessoas dedicam suas vidas ao trabalho para juntarem tesouros nesta terra. Contudo, Jesus nos manda juntar tesouros no céu. As riquezas que são acumuladas aqui podem ser roubadas ou destruídas, mas as que são reunidas no céu não acabam, pois são eternas, como vimos. Tudo isso que fazemos tem valor para Deus. Ajude tesouro no céu. Pastor, o que é que eu faço para juntar tesouro na terra? Pastor, o que é que eu faço para juntar tesouro no céu? Faça a obra do Senhor. Ajude o seu próximo. Tenha amor para com o próximo. Ajude com as suas forças. Use os seus talentos, as suas habilidades, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a palavra de Deus seja pregada a mais pessoas. Quantas pessoas estão ao seu redor, na sua escola, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, que precisa ouvir a palavra e você não tem pregado. Com isso, você está deixando de fazer a obra galardão. Por isso, aproveitamos nosso tempo para fazer a obra de Deus cada dia mais. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro da nossa lição. Eu estou comentando um pouco esses tópicos que eu quero trazer algumas referências aqui do meu livro, tá bom? Que eu sei que vai descomplicar a sua vida. Observe. Haverá diferenças entre recompensas. Cada crente receberá a recompensa de acordo com a qualidade do que realizou para Deus, se de todo o coração ou apenas para cumprir uma responsabilidade confiada. Segundo as escrituras sagradas, o crente terá galardão até mesmo por um copo d'água que é servido para o servo de Deus. Recompensas como essas são tesouros que juntamos no céu. Mais simples que pareçam, não devem ser tratadas como menos importantes. Observemos tudo. Quando Jesus deixa claro que quando Jesus diz que até um copo d'água que for dado aos seus filhos terá recompensa, ele está dizendo as coisas mínimas, as coisas que muitas pessoas não dão valor, vai ter recompensa no céu. Por isso, irmãos, evangelize, visite, dê copo ao pregador, pelo amor de Deus. Se eu for pregar na sua igreja, dê uma palestra, não me deixa sem água, não, que eu bebo água toda hora. Eu falo demais, preciso cada vez mais cuidar da minha voz, tá bom? Então vamos agora para o nosso resumo do segundo tópico, onde vou estar abordando agora alguns temas relacionados ao nosso livro Descomplicando a Ele. Escatologia. Pega a caneta para você fazer as notações. Vou passar aqui agora rapidamente algumas informações que estão aqui no nosso livro, tá bom? Já disse, custa apenas 30 reais com frete grátis para todo o Brasil. Olha o nosso WhatsApp passando aí. Aqui, por exemplo, irmãos, quando eu falo acerca do tempo norte de Cristo, eu trato acerca das obras indestrutíveis. Veja só, existem obras que o crente faz que são obras indestrutíveis, mas também existem obras destrutíveis. É, tem obras que vão ser destruídas, tem obras que não vão servir para nada. Você sabe muito bem que a Bíblia deixa claro que as obras serão provadas pelo fogo. E você sabe que nem todo material passa por fogo. Assim também, as obras, quando elas forem provadas e perceber que foi feita de uma forma indignamente, ela vai ser queimada e reprovada. por isso, existe obras do crente, deixa bastante claro, obras do crente, que são obras de pessoas que são salvas, que são obras indestrutíveis, que não vão conseguir derreter, não vai acabar, vai chegar até o céu e você tem galardão. A Bíblia Sagrada destaca o seguinte, as obras indestrutíveis são obras de ouro, obras de prata e de pedras preciosas. Todas essas matérias aqui, quando são passadas pelo fogo, ficam mais bonito, ficam mais resistentes, ficam mais belo ainda. Essas obras do ouro se referem a obras que são feitas em Deus, para com a pessoa de Deus, para exaltar o nome do Senhor. Há obras que tratam a seca de pratas, sombras que falam a seca da redenção, de gratidão a Deus também, pela nossa salvação. É por isso que você faz a obra. Por que eu faço a obra de Deus? Porque eu sou grato pela minha salvação. As obras das pedras, as obras da seca das pedras preciosas, falam a seca de obras que são movidas, que são feitas através do Espírito Santo na sua vida. Então, preste atenção, existem três tipos de obras indestrutíveis. Obras de ouro, obras de prata e de prendas preciosas. Todo cristão tem que ter esses tipos daqui, onde vão ser provados. Quem tem obras desse jeito vai ter galardão no céu, tá bom? Existem também as obras chamadas destrutíveis. São obras que, quando passarem pelo fogo, vão queimar logo. São obras de madeira, de feno e de palha. Pergunto a vocês, qual desse material aqui resiste fogo? Nenhuma. Em outras palavras, tem crente que a sua obra é de palha, é de feno e é de madeira. E assim, quando Jesus passar o fogo, não vai ficar obra nenhuma, não vai ficar nada. Por que isso, pastor? Fez com segundas intenções, não fez para o nome do Deus ser glorificado, não fez pensando em Jesus, fez pensando no seu nome e na sua glória. Por isso, quando essa obra for aprovada pelo fogo, vai se queimar e não vai sobrar nada. E falando, esse tema é sensacional, tá bom? Só estou passando algumas informações para o vídeo não ficar tão longo. Quem quiser, se você quiser uma live, quem sabe uma live, um vídeo somente falando acerca do Tribunal de Cristo, deixa aqui nos comentários, olha, uma live sobre o Tribunal de Cristo que eu faço para vocês, tá bom? Vamos ver, vamos ver aí. Agora com relação também, irmãos, que não foi mencionado aqui, a seca das coroas, que servirão como galardão. Cada cristão vai ter sua recompensa no céu por causa das suas obras indestrutivas que fez aqui na Terra. Vamos ver aqui agora algumas coroas que nós vamos receber quando chegar no céu. Já tenho dito, essas coroas não são coroas físicas, mas sim espirituais, que eu vou tratar isso na nossa live, viu? Veja só, vamos receber a coroa da alegria. 1ª Tessalonicense, capítulo 2, versículo 19. Filipense, capítulo 4, versículo 1. Anote no seu caderno. A coroa da vida, Tiago, capítulo 1, versículo 12, Apocalipse 2, versículo 10. Da mesma forma, a coroa da incorruptibilidade. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 a 27. Coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Coroa da justiça, na verdade, irmãos, é o prêmio dos fiéis, dos trabalhadores da fé, dos que combate a sã doutrina, dos que combate o falso ensinamento. São as pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, tá bom? Esse daqui, irmãos, é somente o resumo para você levar para a sua turma. Mas quero saber o seguinte, você entendeu? Você gostou? Ficou em dúvida? Vamos então para a nossa conclusão? Agora, sem demorar nenhuma, vamos para a nossa conclusão. Esse vídeo ficou muito longo, por isso, irmãos, vamos cortar um pouquinho, tá bom? Vejamos, devemos nos esforçar para permanecermos fiéis à palavra de Deus, fazendo todas as coisas, grandes ou pequenas, dentro ou fora da casa, com o fim de agradá-lo. O Senhor nos salvou e ainda está preparando recompensas para nós. Ele nos alcançou pelo seu infinito amor. Deus nos ama de uma forma incondicional, por isso que eu devo trabalhar para Deus. Deus nos ama, nos salvou, nos libertou, tem nos dado talentos, nos dado os dons, para que nós possamos servir a igreja de Cristo. Sirva a igreja, como se estivesse servindo a própria Cristo. Sirva a igreja, como se estivesse servindo o próprio Cristo. Sirva o próximo e você está cumprindo com a vontade de Deus e tem galardão no céu, em nome de Jesus. Vou encerrando aqui o nosso vídeo aula e lembrando a você, a dinâmica já vai estar logo aqui, já vou estar postando também a dinâmica para facilitar o vosso entendimento. Mas peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Se quiser também, baixe o nosso aplicativo grátis, na descrição desse vídeo, tem um link para você baixar o nosso aplicativo, conhecer o nosso site oficial, www.descomplicandoateologia.com.br. Sem demora, vamos para a nossa primeira dinâmica. A parte do meu, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica, da revista dos pré-adolescentes, já estando na lição de número 4, que traz por título, O Tribunal de Cristo. Se preparem para o carimento estar forte, em nome de Jesus. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni de Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a SEADEB, também SEADEB. Para mim, é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, à nossa famosa EBD. Toda semana, nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Lembrando a você é o seguinte, o vídeo-aula da revista dos pré-adolescentes sai toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos. E à tarde, às 14 horas e 5 minutos, sai o vídeo com a dinâmica. E sem falar que a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Já quero aproveitar a oportunidade de estar lhe convidando para que você possa fazer o curso de professores da Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Nós acabamos de lançar o nosso curso para professores da EBD, viu? Está sensacional. O curso completo, especialmente também para os professores da revista dos pré-adolescentes, tá bom? Se quiser conhecer mais um pouco o nosso curso, meu WhatsApp está passando aqui e na descrição, preste atenção, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa conhecer o nosso curso. Está em promoção até o último dia de janeiro de 2023, viu? Aproveita a nossa promoção. É subsídio teológico, slide, resumo por escrito, vários livros em PDF, vários livros, várias lives, tudo isso para facilitar o vosso entendimento. Vem fazer o curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Quem quiser ter acesso, é só entrar em contato conosco ou acessar o nosso link que está na descrição do vídeo. Lembrando você, é o seguinte, viu? Quando você for fazer o pagamento através do Pix, cartão ou boleto, vai precisar você cadastrar um e-mail, mas esse e-mail você tem que ter o acesso, porque a Hotmart vai mandar para o seu e-mail o login para que você possa acessar o nosso conteúdo, tá bom? Pagamento único, você vai pagar uma única vez e o curso é seu para você assistir quantas vezes quiser e quando quiser, tá bom? Vamos para a nossa... Agora sim, se demora, vamos para a nossa primeira dinâmica. Essa primeira dinâmica é chamada de reflexão. Você vai colocar seus alunos para estarem pensando nesse tema. Eu acho importante, tá bom? Muito simples e prática. Você pode fazer o seguinte, confeccionar um cartaz semelhante a esse, olha, obras para ganhar galardão. Somente isso, obras para ganhar galardão, tá ok? Deixe exposto na sala de aula e logo após você vai estar perguntando aos seus alunos quais são as obras que os pré-adolescentes. Veja só, já que nós estamos tratando a seca dos pré-adolescentes, você faz a pergunta para eles, do tipo, quais são as obras que o pré-adolescente pode fazer, pode fazer para ganhar galardão? João, cite um aí ou por gentileza, escreva aqui uma obra que o pré-adolescente pode fazer e ele vai ganhar galardão. Ele vai citar, vai depender de você, né? Você vai tão somente citar ou vir aqui na frente e escrever e falar um pouquinho. Logo após você pergunta, Maria, qual a obra que o pré-adolescente pode fazer, tá bom? Vem aqui a escrever ou tão somente mencione. Depende de você. Mais interessante você lançar aqui, olha, obras para ganhar galardão. Seu aluno vai precisar ou falar ou vir cá escrever. A questão de vir escrever é que você vai estar com um cartaz sensacional para compartilhar nas redes sociais, divulgar para os outros alunos, outros professores também da sua EBD. Mas fica à vontade. Mais interessante que eles escrevam ou citem obras que eles podem realizar e vão ganhar galardão. logo após tiver compressionado o cartaz ou já terminou todos os anos participaram, você vai perguntar o seguinte, e vocês têm feito? Quem aqui já fez, pelo amor de Deus, uma obra dessa? É, por isso que eu lhe falei que é uma dinâmica de reflexão. Os alunos vão falar quais são as obras para ganhar galardão e logo após você faz o questionamento na vida deles. Vocês têm conseguido realizar alguma obra dessa? De evangelismo, de consagração, de estar ajudando o próximo. será que os nossos pré-adolescentes têm feito alguma obra dessa para ter direito a galardão? Tem pessoas, irmãos, pensando que vai ter galardão tão somente porque é crente. Nem assim não. Precisa trabalhar para Jesus, tá bom? Por isso que é dinâmica de reflexão, tá bom? Leve o cartaz, deixa o exposto da sala de aula e no final faz o questionamento. Vocês têm feito ou não? Vocês têm ou não têm galardão? E ainda depende o seguinte, viu? Deve ter feito uma obra dessa e com coração voluntário e dedicado na obra do Senhor. senão nosso Deus não dá galardão a ninguém, viu? Meu Deus do céu. Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Vai fazer alguma modificação? Fique à vontade. A nossa intenção é tão somente trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma. Antes de falarmos acerca da segunda dinâmica, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando Antologia. Pastor, quer ser membro, é ser o parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte para professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Estou lhe dizendo, ser membro é ser parceiro. Nós vamos ofertar todos esses materiais, mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique tranquilo que é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Quem quiser ser membro, ser parceiro do canal, meu WhatsApp está passando aqui e você já sabe, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa acertar nosso grupo de informações. Venha ser membro e receba o nosso suporte. Lembrando a você que está somente nossa dinâmica, que nós temos aqui esse livro, olha, o Descomplicando, o Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra. Custa apenas 30 reais, eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá bom? Aproveita a nossa promoção. Veja só, meus irmãos, essa segunda dinâmica é sensacional. Ela é simples, mas prática. Você vai precisar levar para a sala de aula um brinde, um pequeno presente. Pode ser um chocolate, um prestígio, pode ser um talento, fique à vontade. mas leve um brinde para estar presenteando um aluno, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, você pode aplicar até no final essa dinâmica, porque essa dinâmica vai deixar bastante claro como vai ser o julgamento das obras, como vai ser o Tribunal de Cristo. Essa atividade ou essa dinâmica vai deixar claro como é que vai funcionar o Tribunal de Cristo. Você vai levar um brinde, que pode ser um talento, um prestígio, um chocolate, fique à vontade. Logo após isso, você vai precisar chamar dois alunos, mas preste atenção como você vai fazer para chamar. Você vai dizer o seguinte, olha, eu trouxe aqui um desafio para vocês e eu quero saber quem quer participar. Vamos dizer que cinco alunos participaram. Aí você chama um desses que quiseram participar, que deram o nome, que levantaram a mão. Chama um. Aí logo após, você tenta chamar um que não levantou a mão, tá bom? Deixando-se parecer que ele só veio porque você chamou. Você entendeu com a temática? Veja só. Você vai dizer, olha, eu tenho um desafio para dois alunos aqui. Quem gostaria de participar desse desafio? Algumas pessoas sempre levantam a mão. Amém. Aí você escolhe um desses que levantou a mão. Se um só levantou a mão, melhor ainda, né? Você chama esse que levantou a mão para participar. Beleza. Logo após, você precisa de um segundo aluno. Esse segundo aluno, é interessante que você chame. Por exemplo, Maria, vi participar desse desafio. Ah, não quero não. Venha, vai ser bom. É coisa rápida. Não se preocupe não que não vai demorar dois minutos. forçando, de certo modo, incentivando esse aluno a participar da dinâmica. Tá bom? Aí logo após, ele vem e participa da dinâmica. Beleza. A dinâmica é o seguinte, você vai sentar, tá bom? Você vai sentar em uma cadeira destacada e você vai ser o juiz. Você vai ser o juiz e os dois alunos vão estar fazendo alguma apresentação. Por exemplo, você vai lá no seu desafio. Eu gostaria que vocês pudessem cantar um hino da harpa e eu vou estar aqui fazendo uma avaliação. aquele que melhor cantar vai estar ganhando o prêmio. Aí você vai ver qual vai ser o desafio. Se é um louvor, se é a leitura rápida da Bíblia Sagrada, se é citar versículos da Bíblia. Você coloca um desafio, mas o desafio tem que ser igual para os dois. Você vai dar oportunidade para os seus alunos participar do desafio. Por exemplo, João, por gentileza, louve aí a Deus com o seu hino. Ele vai estar louvando a Deus com o hino. Pode ser tão somente o coro. Não precisa ser o hino todo por questão de tempo. Tá bom? Pode ser também recitar um versículo da Bíblia. Fique à vontade. Organize o seu tempo. Mas o desafio é esse. Você vai estar sentado como juiz porque vai julgar a apresentação dos seus alunos. João, beleza? Aí você vai dar uma nota, João. Dê uma nota, João. Maria, por gentileza, agora é a sua vez. Ela também vai fazer o desafio. Você também dá uma nota. Aí agora chegou o momento, olha, vou falar agora quem foi que ganhou o prêmio. Quem foi que ganhou o meu galardão. Olha, trouxe aqui um galardão. O galardão, o seu prêmio, você vai dar o aluno que se apresentou voluntariamente. Você não vai dar o presente a quem cantou mais bonito. Não. A quem apresentou mais bonito. Não. A quem demorou mais. Não. O seu prêmio, o seu galardão, você vai dar àquele aluno que se apresentou voluntariamente para participar. Mesmo que Maria cantou bonito, mesmo que Maria cante mais, Maria pode saber a Bíblia toda, não vai dar para ela. quem vai receber é o aluno que se apresentou voluntariamente a participar. Aí você vai estar informando, olha, esse galardão é seu, esse prêmio é seu, porque você quis participar voluntariamente desta obra. Já você, Maria, que só veio porque eu pedi, porque eu mandei, não tem galardão nenhum. Mas pode ficar tranquila, você pode continuar participando da nossa aula. Eita maravilha! Você entendeu a temática desse julgamento? Assim também será o julgamento do tribunal de Cristo. As pessoas, todas as pessoas que estiverem lá serão julgadas. Mas vai receber galardão? Não são as pessoas que cantavam mais bonito, pregavam mais bonito, são as pessoas que fizeram tudo voluntariamente. Pessoas que fizeram com dedicação a Deus, pensando em Deus, preocupado com Deus e não se apresentar com a sua voz e os seus talentos. É por isso que você deu prêmio ao aluno que apresentou voluntariamente. Não precisou forçar a barra para fazer a vontade do Senhor nem fazer a obra de Deus. por isso o prêmio é dele. Já Maria vai continuar lá, vai continuar com a salvação, vai continuar participando do BBD normalmente, mas não tem galardão nenhuma. Pois você sabe que no julgamento vai ser assim, tem pessoas que serão salvas, mas não terão galardão algum. A Bíblia chega a dizer que serão salvas como pelo fogo, ou seja, vão ser salvos, mas não tem galardão algum. Que Deus tem misericórdia das nossas vidas, né? Mas quer saber o seguinte, você gostou, não gostou? deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ative o sininho e venha participar do nosso curso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. 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 O que é isso?